Beleza aí pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01 Eu sou o Luiz Carlos e hoje a gente vai dar uma mexidinha aqui, fazer a manutençãozinha desse rapaz aqui Esse motorzinho aqui é um rabeta, tá? Tem algumas coisas que eu quero passar agora para vocês, esses motores aqui Eu quero ensinar vocês quando estragar as roscas da carcaça, como é que dá para fazer Tem alguns serviços que estão vindo aqui que a gente agora vai mexer um pouco nesses motores aqui, beleza? Então pessoal, é o seguinte, eu queria convidar você que não é inscrito no canal ainda Se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, beleza? Quando a gente postar um vídeo novo, você está sempre por dentro aí das notificações aí que a gente postar Se o seu sininho estiver ativado lá, você vai receber aí, no seu computador, no seu celular, no seu tablet No que seja aí, certo? Bom pessoal, agora vamos para o vídeo aqui Esse motorzinho é um Kawashima É o GE700, né? No caso ele é um 7HP Então o que é que acontece aqui? Esse motor o cliente trouxe para fazer uma revisão Ele é um rabetinho, ele vai para a pescaria E aí o cliente vai Vai descer aí, eu acho que aproximadamente aí umas 2, 3 horas descendo o rio E quem não sabe aqui na minha cidade tem dois rios Se você botar no mapa, Rio Cordo e Rio Mearim Ah, você vai ver aí que a nossa cidade aqui é banhada por dois rios aí Certo? Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma revisãozinha básica nesse motor A gente vai tirar aqui o carburadorzinho para dar uma limpada Beleza? Lembrando aí pessoal, que ele virou Esse motor, ele estava tombado Então o que é que acontece? Quando o motor tomba Vou mostrar aqui para vocês aqui Olha a rabitinha ali Beleza? Ele tem a mania de soltar óleo Pela tampa ou pela boca do carburador aí Certo? Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai tirar o carburador E eu vou já mostrar o macetezinho para vocês aí Beleza? Já já que eu volto aqui Vou tirar aqui o carburador fora aqui Vou tirar esses dois parafusos aqui Dos dois prisioneiros aqui Certo? Já já eu vou Bom pessoal Eu quero passar uma dicasinha para vocês aqui ó Já tirei o filtro de ar Certo? Beleza aí Então é o seguinte O que é que eu vou fazer aqui? Às vezes Tem gente que não vai ter essa Aqui é uma tesourinha dessas de médico aí tá? Tem alguns alicates que eles fazem essa função Alicate de pico aí Beleza? Tem uma presilha sem trava aqui no fundo Mas vamos lá O que é que eu quero passar para vocês aqui? Ó Vocês estão vendo a alavanquinha do afogador? Ela tem um biloto aqui atrás aqui ó Eu não sei se realmente é para isso Mas Até hoje eu sempre ficava de orelha em pé Por que que tem isso aqui? Mas eu vou explicar para vocês Como é que eu uso isso aqui ó Para que que eu aproveito ele aí? Bora lá O combustível está fechado Eu vou puxar aqui a Torneirazinha A mangueira na verdade né? Pronto ó Pronto ó Vou colocar aqui a A tesoura Mas já já eu vou mostrar para vocês aqui Para que que Eu acho que serve isso aqui Isso aqui é uma coisa minha Não sei se existe ou não Como que eu vou tirar aqui agora? Vocês estão vendo aqui essa molinha? Essa molinha aqui Às vezes ela controla Alguns chamam de governo Essa alavanquinha aqui De acelerador Para falar a verdade Eu também não sei o nome dela não tá? O nome mecântico Científico Da fábrica dela aqui Eu ainda vou descobrir isso aí ainda também Só por curiosidade Já já que eu vou mostrar esse cabrado aqui Vamos botar aqui de lá Então é o seguinte ó Ó Eu vou abrir aqui ó Vou botar um pouquinho de combustível aqui ó Não tem nada Para ver se está descendo limpo ó Combustível está descendo bacaninha Só que bem que no final pessoal Olha lá ó Se vocês estão vendo ali ó Tem uma sujeira Essa sujeirinha vai lá para o cabrador Ainda não é isso aqui que eu quero mostrar Alguns dizem que eu enrolo Mas eu estou passando outra dica Se você não abrir o combustível A sujeira que tem na mangueira Quando você ligar E você fizer a manutenção no cabrador Vai voltar toda para dentro do cabrador Então é o seguinte Vocês estão vendo isso aqui né Ó Você encaixa ela na ponta da mangueira Pronto ó Para quem não tem Para quem não sabia Ou quem nunca teve curiosidade Agora na hora que olhar você vai saber Essa ponta do Da alavanca Ela tem uma pontinha Eu creio que ela é para colocar aqui pessoal Então vamos lá O que a gente vai fazer aqui agora Esse motor estava parado Um bom tempo aí Eu acredito que Em seis meses A gente vai fazer o que A partida está ali É uma nova Beleza Pronto pessoal É o seguinte A gente vai funcionar ele aqui Para fazer um teste Tá Ele vem aqui ó Dá 80 Dá um grode Beleza Não quis Então o que a gente vai fazer aqui agora A gente vai tirar Tirar aqui a vela Para ver a corrente da vela E aí eu vou já mostrar para vocês Se realmente a vela está boa ou não Beleza Vamos lá Vamos tirar aqui a vela O motorzinho aqui é muito bom Dessa série aqui Nesse estilo de motor Que o cinco e meio Seis e meio Sete Não sei se saiu até o oito Desse modelo aqui Rapaz Aqui vem sem pareia Tem defeito não Bora lá Agora para vocês Olharem aí Eu vou fazer o seguinte Vou botar aqui a câmera Bem perto aqui Para vocês verem Vou puxar aqui o cordão Pronto Não saiu Corrente nenhuma aí Vou fazer a mesma coisa Opa Vou fazer a mesma coisa Vou enrolar aqui A cordinha Eu gosto Por incrível que pareça Eu gosto desse 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 licute De estar enrolando Corda Tirando Porque você não Maltrata a partida Original do cliente E Às vezes você Puxa 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 O cliente Vai puxar Quebra E agora Olha lá Bem fraquinha Vai sair Deixa eu ajeitar aqui Você vê aí Porque a vela Que estava nele Não estava boa não E aí se você não olhar O motor está parado Há muito tempo A vela acontece De danificar Quando você vai dar a partida Ela Saiu corrente aí Beleza? Então nesse caso A bobina Está bacana aí Certo? Vou ajeitar Pronto Beleza Nesse caso aqui A bobina Está bacaninha O que a gente vai fazer? A gente vai colocar Essa vela E vamos ver Se ele vai Vai ter algum resultado Se ele vai pegar Se ele vai Porque Essa aqui é outra vela De outro motor De uma sucata Que eu tenho ali Certo? Colocar aqui E agora A gente vai funcionar O que é que ele tem Que acontecer aqui agora? Mas Luiz Mas está seu carburador Não importa Ele tem que dar um sinal Sinal que o motor está bacana Olha lá Vou colocar aqui Um pouquinho de K80 No furo Beleza? Bora lá Fazer o teste Não quis Agora eu vou botar Um pouquinho de gasolina Olha lá Pronto Deu para perceber aí Que ele já Já funcionou Beleza? Mas para tirar a dúvida Eu vou voltar lá No K80 de novo Eu insisto Bastante com esse K80 Vamos lá Quis pegar Por que que eu gosto De trabalhar com o K80 Porque ele faz limpeza Também Ele faz limpeza Ele tira toda a sujeira Bora lá Com a gasolina Aqui agora No grode Bora lá No grode Estava cheio De combustível Mas ele vai pegar Eu só vou parar Quando ele pegar Outra vez Bora lá Gostei já Ele tem que dar Outro sinal Se ele der Outro sinal Está bacana Beleza Bora lá Traça a vela Encharcou Traça a vela Queimou Bora lá Deixa eu Desencharcar ela Aqui Bora lá Como eu falei Para vocês Eu só vou parar Aqui agora Quando ela Der um sinal Não quer Essa é lógico Que eu vou fazer Aqui agora Mas Bora lá Com o combustível De novo Pronto Significa Que o motor Está bacana Certo Significa Que o motor Está bacana Está funcionando Beleza O que a gente Vai fazer agora A gente vai fazer A limpeza Aqui No carburador Deixa eu Ajeitar Aqui Vai fazer A limpeza Do carburador Para poder Colocar o motor No lugar Então o que acontece O que é que eu faço Aqui pessoal Com essa Com essa revisão O que é que eu faço Da revisão Eu faço Eu faço a limpeza De carburador Beleza Enquanto a gente Vai conversando A gente vai trabalhando Aí Certo A gente faz aqui Uma limpeza E essa limpeza É o seguinte É só para Na verdade Para conferência No caso Quando estiver Muito duro Você faz O seguinte Você pode Prender Lá no próprio Prisioneiro De cabeça Para baixo Para soltar Vou fazer Isso aqui Porque as vezes Você está Num lugar Não tem Moça E está Duro Para soltar Então esse motor Estava parado Há um bom tempo Limpo Galera Aqui é um sonho Viu Mas está bacana Mas mesmo assim A gente tem que tirar Caiu bacana Agulhazinha Limpa Galera Limpa 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 Sem Sem sujeira Nenhuma Mas olha Um defeitinho Aqui Está rasgada A junta Do Aoring Então vamos lá Por que que está assim Eu sempre oriento Os clientes A Aguardar o motor Pessoal Motor Sem combustível Esse motor Ele praticamente Ele trabalhou Na época Da chuva Do ano passado Já está voltando A chuva Para nós E aí A galera Está tudo aí Querendo pescar Dar uma brincadeira No rio E assim vai Bora lá Aí você Tira Isso aqui Também Esse Giplezinho Giplezinho Da lenta Aí você Vem aqui Lá dentro Tem um Furo Ele entra Certinho Ó Significa que ele Não está Entupido Aí Beleza Agora eu vou Fazer o seguinte Eu vou deixar O O K80 Dar uns 15 Minutinho Aqui Opa Deixar o K80 Dar uns Minutinho A gente Vai dar Uma olhadinha Como é Que está Aqui Se tem Alguma coisa Afogada Só uma Conferência De parafuso Beleza E é já Já que eu volto Aqui com vocês Fazendo a montagem Desse carburador Coisa rápida Esse carburador Está limpo Ele está Sem problema Não Certo Galera Pronto Pessoal Beleza A gente Já Esperou Os 15 Minutinhos Já soprou O carburador Por todos Os furos Beleza Todos os furos Tá Então o que a gente Vai fazer Aqui agora A gente Vai montar Aqui a boia A agulha Está no lugar Ela não Está corroída Você coloca Aqui ó Fácil Fácil Ó E o pino Aí depois Você vem Ó Com a cuba Chegou até o final Eu vou Ensinar vocês A conferir Aqui Enquanto for Preciso Soltar ali No motor E aqui Também Você verifica Se está entupido Você assopra Tá Se você Ver que está Entupido Você tem Que usar Um cabelinho De aço Daqueles De cabo De aço Para bicicleta Beleza Pessoal Mas A conversazinha Está boa A gente está Trabalhando Mas eu convido Você a se inscrever No canal Quem estiver Gostando Deixar seu like Compartilhar Com os amigos Ativar o sininho Beleza Para O youtube Ver que você Está gostando E manda mais Para frente Para ajudar Outras pessoas Certo O cabrador Está montado Ah Eu esqueci de falar Para vocês Eu tinha outro Horinga Aqui e botei Beleza Agora a gente Volta lá Para frente Para mostrar Aqui Beleza Aí pessoal Agora eu vou Passar o macete Para vocês Que as vezes O motor O cabrador Encaixa assim Certo Você coloca Aquele de cabeça Para baixo Aqui Pode encaixar Ah não está errado Está não É só isso aqui Você vem aqui Dá um apertuzinho Final Ou apertar Ou folgar Beleza Então vamos lá Só Encaixou Aí O que é que você faz Deixar fechado Aqui Certo Você coloca aqui A varetazinha Do acelerador A molinha Pronto Aí você vem aqui Tem que ser tudo rapidinho Puxou Colocou Se você tiver Um alicatezinho De bico Aí você vem Dá uma ajudazinha Na mangueira Para a mangueira Poder descer Ela se encaixar A mangueira A mangueira está encaixada O que a gente vai fazer Aqui agora A gente vai aqui Abrir O combustível Beleza Olha pessoal Passou aqui um colega Vou mandar um alô Para o meu amigo Raimundo Carvalho Também É o Radiálise Aqui da nossa cidade Quem tiver Interesse Entra aí Na Rio Corda 104,9 Beleza Bora lá Vamos voltar Pronto Bom pessoal Agora que já está pronto O que a gente vai fazer Aqui agora A gente vai testar Se o combustível Está descendo aqui O que a gente faz A curva Que você apertou Ela aqui De cabeça para baixo Ela tem um ladrãozinho Aqui do lado Um parafusinho Aí você vem aqui Você abre o combustível Você vem Presta atenção O que a gente vai fazer Você tira Você espera Para ver Se a gasolina Está contínua Beleza Se ela tiver Com a continuidade Bacana Se ela ficar fraquinha Só pingando Está entupido Aí Entope a torneira A mangueira Entope o filtro Que fica lá dentro Do tanque Então aqui no caso Aqui no caso Está bacane Aí Certo Deixa Pronto Aqui é um ajeitado Mas vamos lá Está pronta Aqui O combustível Está aberto O rodador Está aberto A gente vai colocar Aqui a tampa Do Do filtro Tá A base Aqui do filtro Vamos lá Lembrando aí Que aqui é duas polcas Polca com chave 10 Você pode usar canhão Você pode usar Vários modelos Que você quiser De ferramenta aí Isso aí é o seu critério Beleza Pronto Beleza O que a gente vai fazer Aqui agora A gente vai afogar Vamos enrolar E a gente vai fazer o teste O combustível está aberto A gente vai acelerar um pouco Claro Beleza Agora a gente já enrolou Agora a gente vai fazer o teste Aqui Bora lá Não quis Porque ele está sem combustível Agora aqui ele vai fazer A pressão A sucção Está normalzinho Olha lá O folgador está puxado Olha Já deu sinal Bora lá novamente Aí Ele deu sinal Eu vou voltar O afogador Para ver se Porque tem motor Desses aqui Desses 5,5 6,5 Dessa série aqui Que ele Às vezes não gosta De ficar afogado A gente vai tirar Essa dúvida aí Agora Ele vai querer Pegar afogado Beleza Eu vou já ver O que foi que aconteceu Aqui Não Vamos continuar Vamos continuar Porque aqui Bora lá Dá um grodezinho aqui Para dar uma ajuda Vamos lá Esses motores aqui Eles são assim Enquanto passa muito tempo parado A compressão Das válvulas Às vezes É que dá uma atrapalhada Deixa eu botar um pouquinho Mais para trás E a gente vai agora Dar uma Peguei uma história Dar uma Uma guinada aí Olha Quase queria Nem sempre é fácil Não, tá? Às vezes Nem sempre é fácil E aí Esse negócio De estar maquiando O vídeo É complicado Porque Vocês sempre tem que saber A prática Como é que funciona Na prática Bora lá Vai ter que pegar afogado Depois que ele afogar Eu vou tentar mais saber Se não der Eu vou ter que trocar a vela Para ver se essa corrente Aqui já expirou Pronto A gente vai trocar aqui A vela A gente vai botar outra vela Já já eu mostro Para vocês aí Porque Vocês viram aí Puxei várias vezes Quer E não quer O que que acontece A taxa de compressão Aqui está boa Mas às vezes Na hora da queima Ela não consegue Ter a taxa adequada Aí Beleza? Já já eu mostro Para vocês aí Ele queimando Aí Já conto detalhes Aí Bom pessoal Para você ver aí Como é que é Como é que é As coisas Eu passei Esse tempo Todinho Puxando Tá E o defeito De ele não Querer pegar Estava aqui Na vela Então o que que acontece Eu mostrei Para vocês A corrente Estava bacana Mas ele não Pega Certo? Então vamos lá O que que acontece Aí ó Está afogado Só essa puxadinha Aqui para vocês Verem aí Beleza? Então o que que acontece Aí Foi só a puxada A única coisa Que eu fiz Quando eu tinha Acabado de puxar Que eu falei Para vocês Que eu ia olhar Foi só tirar a vela E colocar a outra Botei uma vela Aí ó Beleza O que que a gente Vai fazer aqui agora? A gente vai colocar Aqui a partida Tá? Colocar aqui a partida No lugar Por que Porque agora é a hora Que ele já pegou Se eu tivesse colocado A partida Antes Quantas partidas Eu não teria dado Nesse motor Para Para fazer ele pegar Então tudo isso Sofre A partida Que aquilo ali Tudo é plástico Certo? Ah Deixa eu passar Uma dica Para vocês aqui Enquanto a gente Está trabalhando Um dia Eu vou conseguir Passar um vídeo Desse aqui Para vocês aí Se você Pegou o motor Desse aqui Cinco e meio Eu tenho que fazer Um vídeo ainda Do regulador Tá? Eu quero mostrar Como é que ele trabalha Como é que ele funciona Como que regula E Vou fazer um vídeo Do cabeçote Isso aí tudo é oportunidade Pessoal Não tenho como dizer Que dia que eu vou fazer Porque eu não tenho um motor Aqui tudo é motor de cliente Eles deixam Para consertar E eu Aproveitando aqui Fazendo os vídeos E passando para vocês É uma coisa Que eu estou gostando Demais Você vê aí Trisquei aqui Trisquei aqui Na verdade Não queimou Mas Tardeira Bora lá Você vai colocar aqui A tampa da partida Não é a dele A original dele Mas é uma partida É diferente que a original É paralela Certo? Então o que a gente vai fazer Aqui agora A gente vai Terminar de fixar aqui A partida Vai fazer o teste Com essa partida Com essa partida retrátil Depois montar o filtro Aqui Tá? Depois que montar o filtro A gente dá a posição Procurar a posição Aqui dos furos Para Para não dar errado Ó Guardado aí Muito tempo Quebrando na mão Viu? Por que eu falei Para vocês Que Que Esse negócio Ficar guardado Muito tempo Às vezes o cliente Vai pegar E fica puxando Tritou tudo Quebrou Foi Na manhã aí Vocês viram aí Fui puxar Mas beleza Então o que a gente Vai fazer aqui agora A gente vai Vai terminar De ajeitar essa partida Vou montar o filtro Eu já mostro Para vocês Ele montadinho Mas antes de eu Terminar essa série aqui Desse vídeo É Pessoal Quando você tiver Com o motor Que ele tiver Muito ruim Para pegar E a compressão Aqui não tiver Tão baixa Tão alta A taxa de compressão Você pode tirar a vela Colocar um pouco De óleo Na vela Que Ele vai aumentar A taxa de compressão Tá? E aí ele vai pegar Ele chegando a pegar Ele vai fumaçar Claro Só que aquela fumaça Ela tá na cabeça Do pistão E ela vai ser Já vai Ela já vai entrar Na queima Rapidamente E vai Vai embora Depois ele vai voltar Ao normal aí Beleza? Já já eu volto Mostrando pra vocês O estado do motor Funcionando direitinho aí Beleza aí pessoal Já tá pronto Ó Tive que arrumar Uma tampa da búfala Que não dava certo Aquela lá Não deu Toda pôde Como eu falei pra vocês Muito tempo ressecado Aí Certo? Mas vamos lá Já vai fazer aqui O teste final Ó Da folga E ó Dá uma puxadinha de leve Aí ó Pronto Motorzinho tá aqui Rabetinha Ó Depois eu vou ensinar Pra vocês Ajeitar esse parafuso Aqui Quando ele expande A rosca Que fica pingando Óleo aí Beleza? Eu achei uma forma Fácil E prática Pra Ajeitar isso aqui Beleza? Muitos vão até Criticar Mas outros Vão gostar Da ideia aí Valeu pessoal Quem não for inscrito No canal Convido você A se inscrever Deixar o like Ativar o sininho aí Motorcar Vashima 7 HP Ó a tampazinha Da bufla aí Beleza? Valeu pessoal Até os próximos vídeos aí Valeu Fui